A Paz do Senhor Jesus a todos! Nós somos da Igreja Cristã Maranata e vamos dar início ao nosso culto de oração, ao nosso culto de senhoras. Convido a todos a fecharem os olhos para fazermos uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti pelo poder e a virtude que há no sangue do Teu Filho Jesus, que o Senhor possa estar nesta hora nos aceitando diante do Teu altar, com as nossas petições, abençoando o Senhor as nossas vidas. Nós pedimos assim, no nome santo do Senhor Jesus. Vamos nessa hora entoar um hino de clamor ao Senhor. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro Quando Jesus vier daquele grande dia As vestes estando limpas temos paz e alegria Louvado seja o nome do Senhor Neste momento nós vamos dar início ao nosso momento de intercessões Ao nosso momento de orações ao Senhor Nós vamos ter uma oração neste momento pela nossa pátria Senhor Deus e Pai, nós suplicamos nesta hora a Tua bênção Ó Deus, em favor do nosso país Ó Deus, colocamos diante do Teu altar Todos os nossos dirigentes, ó Deus Para que Tu estejas acima de todos eles Então somente, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade Seja estabelecido para este país Que o Teu nome seja grandemente glorificado Que a Tua obra, Senhor, vá rompendo em fé De tal forma que nenhuma lei, Senhor Nenhuma determinação venha nos impedir De estarmos diante do Teu altar Do nosso ir e vir Preserva, Senhor, a Tua igreja diante de Ti A liberdade da Tua obra O poder do Teu Espírito Para que assim, Senhor, o Teu nome venha a ser glorificado Abençoa-se, Senhor, todos os nossos dirigentes E que seja feito tão somente a Tua vontade Oramos em nome de Jesus Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Nesta hora, nós vamos ter uma intercessão Pelos nossos lares Pelo sustento dos nossos lares na presença do Senhor Pelo livramento da violência do mundo Por tudo aquilo que tem oprimido os servos do Senhor Uma intercessão neste sentido Senhor, nesta hora quero interceder a Ti, ó Deus Quando coloco, meu Deus, diante do Teu altar Os nossos lares, meu Deus, no Teu altar Suplico que o Senhor Jesus possa estar nos dando, meu Deus Conhecimento, meu Deus A liga de ter um bom relacionamento Meu Deus, que não falte, meu Deus A presença do Senhor Jesus no nosso lar Meu Deus, um ensino ali a nossas crianças Meu Deus, os nossos filhos Meu Deus, que eles não venham, meu Pai Desviar, meu Deus, da presença do Senhor Que possamos, meu Deus Ser espelhos, meu Deus Para os nossos filhos Suplico que o Senhor Jesus possa estar nos preservando, meu Deus Dando todo entendimento Suplica-te a Tua graça, o Teu poder O Teu favor, em nome do Senhor Jesus Amém Louvado seja o nome do Senhor Uma intercessão neste momento Pelos nossos irmãos que se encontram enfermos Aqueles que estão acamados Em casa ou nos leitos de hospitais Clamamos, Senhor, pelo poder Do sangue de Jesus Diante de Ti, meu Senhor Botamos os enfermos, Senhor Da Tua obra Na Tua presença, Senhor Pedimos, Senhor Que o Senhor esteja com eles, Senhor Que o Senhor esteja dando alívio ali, Pai O Espírito Santo do Senhor Esteja com eles, Senhor Sempre ali nos leitos de hospitais Em casa Seja onde for, Senhor Que tiver um enfermo Deus, Senhor Que o Senhor esteja abençoando Abençoando os medicamentos, Senhor Abençoando os familiares que estão cuidando Os pais, os médicos, meu Senhor Que em tudo ali, Senhor O Seu nome venha a ser glorificado Que tudo seja para a honra e glória Do Teu nome, Senhor Nós clamamos assim no nome de Jesus Aleluia Uma intercessão neste momento Pela vida profissional dos servos Pelos irmãos que estão empregados Para que o Senhor possa conservar seus empregos Por aqueles que estão desempregados Que o Senhor possa abrir as portas de emprego Por aqueles que trabalham por conta própria Para que o Senhor possa abrir portas de negócios E o sustento dos Seus lares Serem conservados a todo momento Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue Do Senhor Jesus Quando colocamos, meu Senhor A vida profissional dos Teus servos E suplicamos de Ti Que o Senhor venha preservar o emprego De cada um dos Teus filhos Guardando, repreendendo todas as dificuldades Nos locais de trabalho Dando um bom relacionamento com os profissionais Que as mãos do Senhor possam ser estendidas Para suprir todas as necessidades No ir e vir dos Teus servos Oramos por aqueles que se encontram desempregados Para que o Senhor abra as portas Venha dar vitória a vida dos Teus servos Para que nada falte dentro dos Seus lares Nós oramos pedindo assim esta bênção No nome de Jesus Amém Aleluia Uma intercessão neste momento Pelas gestantes Pelas crianças de 0 a 3 Intermediários Adolescentes E pelos nossos jovens Que o Senhor possa estar os orientando Na constituição dos Seus lares Empregos E vida abundante na presença do Senhor Senhor, nós intercedemos a Ti Colocamos diante do Teu altar, Senhor As gestantes da Tua casa Pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar dando o conforto O sustento, meu Deus, a elas neste momento Meu Deus, prepara o parto Todo esse decorrer da gestação Que o Senhor venha ser presente Desde o bebê na barriga Senhor, o Senhor venha estar dando experiências As Tuas servas Para contar com o nascimento dos Seus filhos Colocamos, Senhor, diante do Teu altar Também as classes de 0 a 3 Crianças, intermediários e adolescentes Meu Deus, que o Teu ensino Seja plantado no coração dos Seus servinhos Meu Deus, que eles possam crescer Sabendo da Tua vontade O caminho em que deve seguir, Senhor Para não se desviarem dele Meu Deus, abençoa os Teus filhinhos na escola Livra, guarde de acidentes Dos olhos dos homens maus Das investidas do inimigo Meu Deus, ser com eles Coloque os Seus anjos acampados ao redor deles Pedimos também, Senhor, em favor dos jovens Meu Deus, que eles tenham experiências contigo Que venham edificar toda a caminhada deles Meu Deus, pedimos que o Senhor prepare Todo o futuro dos Seus filhos Meu Deus, desde a vida profissional Até a escolha do par para casar Prepara, Senhor, companheiros Que vão seguir firmes com ele na fé Que vão aproximar mais de Ti Que ambos possam seguir juntos na caminhada Servindo a Ti Meu Deus, preserva, Senhor, as mentes Durante o período de faculdade O período que eles são muito influenciados Por coisas do mundo Meu Deus, ser com os Seus filhos Dê experiências contigo Meu Deus, abençoa a vida profissional Abra as portas Que eles possam desde já se definir profissionalmente Meu Deus, e ter prosperidade na vida profissional Na vida profissional, na vida sentimental Na vida espiritual Abençoa também, Senhor, os trabalhos Que os jovens fazem com caravanas E que vidas possam ser salvas Através desse trabalho Em nome de Jesus Amém Aleluia, Senhor Toda honra e toda glória seja dada a nosso Deus Neste momento, nós vamos ter nossos dois minutos De orações silenciosa A qual o Senhor tem nos proporcionado Grandes experiências De colocarmos as nossas vidas diante do altar Diante da existência do nosso Deus Para que Ele venha estar abençoando As nossas causas As nossas famílias Dois minutos de oração silenciosa Amém 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 Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus Por essa oportunidade que nós temos de nos colocar perante o altar do Senhor Neste momento nós vamos cantar um louvor ao Senhor Nos preparando para ouvir a mensagem da sua palavra Ovem dobro Jesus, ovem dobro Jesus A minha alma te espera, ovem dobro Jesus O meu beijo te ver, meu amado Jesus O teu rosto tão lindo, brilhando com a luz Ora vem, vem, vem Jesus A minha alma te espera, ovem dobro Jesus Coroado de glória, brilhando com a luz Ora vem, vem, vem Jesus Ovem dobro Jesus, ovem dobro Jesus A minha alma te espera, ovem dobro Jesus Coroado de glória, brilhando com a luz 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 Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Nesta hora nós vamos dar início a nossa mensagem que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo o tempo do Senhor Jesus, ele sempre se preocupou com a sua igreja. E ele sempre teve grande amor por nós. E o Senhor Deus, quando ele envia ali o Senhor Jesus Cristo para morrer naquela cruz em favor das nossas vidas, já havia a preocupação de nós não ficarmos sós, não ficarmos órfãos. Por isso que o Senhor Jesus, ele deixou bem claro que assim ele o faria. E mandaria o seu Espírito Santo Consolador para estar com a tua igreja. Nesse capítulo inicial de Apocalipse, o Senhor usa o seu servo João para testemunhar e testificar das coisas que brevemente acontecerão. Principalmente acerca de uma palavra chamada arrebatamento. Arrebatamento é a grande festa que a igreja fiel anseia participar. E por isso nós estamos aqui, nesta noite, em oração com a igreja, para que vocês venham entender esse chamado que o Senhor Jesus tem feito às nossas vidas. Para sermos participantes dessa grande festa, a festa do arrebatamento. Nada temos que temer, pois o Senhor tem a cada dia nos orientado com o teu Santo Espírito Consolador. Tem abençoado as nossas vidas com as revelações, com as profecias. Tem preparado a sua igreja através dos dons espirituais. E por isso nós temos sido fortes na presença do Senhor, para alcançarmos este grande dia. Através daquilo que o Senhor tem orientado, nós temos aprendido a servir ao nosso Deus com toda a nossa força e vigor. E o Senhor tem orientado a cada dia nós vivermos uma única verdade, a verdade absoluta. A verdade absoluta fala do Senhor Jesus que voltará nas nuvens celestiais para buscar uma igreja a qual o Senhor já preparou. E ele preparou através deste grande amor que ele tem dedicado a cada dia através do seu Espírito Santo para a vida da igreja. Usou o servo João para testemunhar e testificar daquilo que ele viu na eternidade. Para que nós em nenhum momento pudéssemos ficar desamparados daquilo que o Senhor tem preparado para nos ensinar a ir para a eternidade. Nós somos seus servos e estamos aqui porque nós ansiamos esse grande dia. Esse grande dia é o grito da igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É aquilo que nós ansiamos, ver o Senhor Jesus nas nuvens celestiais. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós vamos encerrar o nosso culto com uma glorificação. Senhor, glorificamos o teu santo nome. Nós te bendizemos por este grande amor, por tua fidelidade para com a vida da tua igreja. Nós te adoramos e bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento está aqui na sua tela um QR Code com 0800, a qual nós temos pastores para te atender 24 horas do dia. Se você tem uma necessidade ou se identificou com essa palavra, ligue para o 0800 ou acesse através do QR Code. O Senhor tem uma grande bênção para a sua vida. Venha ser participante daquilo que o Senhor tem preparado para todos que o servirem na eternidade. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.